Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Galera, assistam esse vídeo até o final, porque muita gente me pergunta com o que eu trabalho, como eu faço pra ganhar dinheiro, muita gente já me segue aqui no canal, então já sabe com o que eu trabalho, muita gente me segue lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda no Instagram, tô deixando o Instagram aqui embaixo, porque lá eu posto stories, posto tudo da minha vida, posto meus rolês, dia a dia, rolê de carro e tudo mais, beleza? Então eu estou aqui pra falar com o que eu trabalho, como eu faço pra ganhar dinheiro. Galera, pra quem não sabe, aí eu trabalho com o mercado financeiro, eu trabalho com o dólar, eu opero o dólar e o mini dólar no mercado financeiro, o índice eu opero também. Pra quem não sabe, é dentro da bolsa de valores, BMF. Eu não trabalho com criptomoedas, tá? Eu não trabalho com Bitcoin, esse tipo de mercado, tá? O que eu trabalho é com a bolsa de valores. A base é parecida, como você conseguir analisar a análise gráfica e tudo mais, porém não é criptomoedas, tá? Muita gente me pergunta sobre isso. Outra coisa, galera, eu poderia estar fazendo esse vídeo aqui dentro de uma Ferrari, de uma Lamborghini, né? Falando que você vai ganhar dinheiro fácil, que da noite pro dia você vai ficar milionário. Não, galera, isso não existe, tá bom? Eu vejo muitos vídeos na internet falando que os caras andam de Lamborghini e falando, ah, entra aqui nesse aplicativo e fique milionário da noite pro dia ou, tipo, querendo dizer mais ou menos isso, né? Ou, ah, invista aqui que você vai ficar rico em tantos meses, em dois meses. Galera, isso não existe, tá bom? Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter muito estudo, tá? Tem que batalhar. É igual o mercado financeiro. Ele é um dinheiro que você ganha muito fácil, como você pode perder muito fácil também. Então vocês têm que estudar, como qualquer coisa na vida. Você tem que estudar, batalhar e assim você consegue sua liberdade financeira, você consegue ganhar bastante. O mercado financeiro, ele te dá uma liberdade muito grande. Por quê? Porque eu posso trabalhar de onde eu quiser. Então, por exemplo, ah, eu vou viajar amanhã pra Miami, vou viajar amanhã, sei lá, pro interior de São Paulo, um exemplo. Eu posso pegar um notebook, a partir do momento que eu tenho um notebook e uma boa internet, eu consigo trabalhar de onde eu estiver, entendeu? Então ele tem uma liberdade financeira. Eu comparo, às vezes, o mercado financeiro um pouco com a Uber, por exemplo. O cara tem lá seu carrinho, ele vai trabalhar. Se ele sai pra trabalhar, ele ganha dinheiro. Se ele se dedica, ele vai ganhar dinheiro, concorda? Se ele não sai pra trabalhar, ele não tem aquele chefe chato, né? Tipo, todo dia, 9 horas da manhã, ele tem que estar lá. Beleza, ele pode ir trabalhar a hora que ele quiser, mas tem que ter sua responsabilidade. Então, se ele vai trabalhar, trabalhar 14 horas por dia, ele vai ganhar um bom dinheiro. E o mercado financeiro é parecido, porque você tem essa liberdade. Então, tipo assim, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Quanto mais eu estudo, mais eu ganho. Com certeza, eu comparo a Uber nesse aspecto, tipo, da liberdade, né? Tipo, de trabalhar. Mas, sim, no mercado financeiro você tem risco de perda, entendeu? Na Uber você não tem. Claro que você tem, só que, tipo, o risco é bem menor. O risco de furar um pneu, né? O risco de você tomar uma multa. E, assim, você ganhar menos. Só que, no mercado financeiro, você tem o risco de perda do seu capital também. Só que você tem que trabalhar, galera. Tem que estudar. Então, galera, eu tô indo lá no escritório agora. Vou mostrar um pouco pra vocês. E eu tô abrindo, novamente, o curso presencial. O curso presencial, muita gente fazia comigo. Pra quem me acompanha faz tempo aí, muita gente do canal, inclusive, já fez. Gostou bastante. Tenho vários depoimentos que a galera gostou bastante. Tô abrindo, novamente, esse curso presencial. Só que o curso vai ser totalmente diferente agora, galera. Por quê? O curso no meu escritório custava R$2.990, praticamente R$3.000. Pra você fazer um curso de uma semana focado no dólar. No dólar e no mini dólar. Dessa vez, vai ser muito mais barato, tá? Vai custar R$1.790. Duração de uma semana também. Só que não vai ser passado só o dólar e mini dólar agora. Agora eu tô com um sócio. Inclusive, é um cara que, tipo, já é amigo meu, faz tempo. Já tá no mercado muito tempo, já. E ele é muito bom, tanto no índice, tanto em ações. Então, ele vai me ajudar também. Eu vou passar parte do dólar, do mini dólar. Ele vai passar índice, ações, opções. Então, tudo que aglomera no mercado financeiro. Day trade, swing trade, a longo prazo. Como você faz pra investir. Como você faz pra abrir uma conta no mercado financeiro. O que você faz pra operar. Como você opera. Então, vai passar tudo sobre o mercado financeiro. Então, se você tem interesse de aprender o mercado financeiro. Continua nesse vídeo aqui, que você vai ver lá no escritório. Vou deixar os links na descrição aqui do Instagram também. Beleza? E vocês vão gostar bastante. Galera, é o que eu falo pra todo mundo. Eu poderia estar aqui num carrão, mas eu não estou, tá? Tô falando a verdade. Você não vai ficar milionário da noite pro dia. Você tem que estudar, beleza? Você não precisa ser milionário pra começar no mercado financeiro, tá? Você, no mínimo, com R$100, você já começa a investir. Eu acho que com R$1.000, é o valor ideal pra você começar no mercado financeiro, beleza? Mas com R$100, você já consegue. Eu, galera, infelizmente eu perdi muito dinheiro no começo. Porque eu era muito ansioso, muito ganancioso. Eu queria ganhar tudo em um dia só. Então, eu usarei algumas contas até aprender. Porque você tem que ter psicológico demais pra operar no mercado financeiro, beleza? O mercado financeiro, ele te dá em gotas e te tira em litros. Tem que tomar muito cuidado. Mas se você estudar e tiver consistência, você vai conseguir sua liberdade financeira, beleza? Eu não deixo o mercado financeiro por nada. Porque pra mim é um trabalho que, tipo, te dá uma liberdade muito grande. Você não tem horário. Claro que você tem que fazer o seu horário, tá? Principalmente o horário da manhã, da parte da manhã. Você tem que fazer porque você tem que ter sua responsabilidade. Mas não é obrigatório você acordar todos os dias e tá lá no escritório. Você pode trabalhar de casa. Você pode trabalhar de onde você estiver viajando. Você pode ter um escritório e trabalhar do seu escritório. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, na responsabilidade. Então é isso, galera. Tô chegando aqui no escritório e já já eu volto com vocês. Tô chegando aqui no escritório e já eu volto com vocês. Então, galera. Vira o take aí do escritório? O escritório tem bastante tela e tudo mais. Mexendo no mercado, gráfico. E agora eu cheguei aqui no escritório. Tô aqui com o Marcão. Fala aí, Marcão. Tudo bem, Davi? Tá de boa? Tudo bem, galera? Ó, é uma história muito longa aqui, mas eu vou contar um negócio bem rápido. O Marcão entrou no mercado financeiro através de mim. Pois é. Porque ele mexia, na verdade, com detailer de carro, né? Fazia polimento, cristalização e tudo mais. Fiz muito nos carros dele, inclusive. Exatamente. Inclusive, foi assim quem desconheceu. Ele fazia lá os meus carros e tudo mais. E um dia ele perguntou com o que você trabalha, o que você faz. E apresentei o mercado financeiro com o Marcão. Desde então, né, Marcão? Você me ferrou. Isso é sempre que eu viciei. Esse negócio vicia, galera. Vicia, isso é verdade, galera. É bacana, é muito legal, mas vicia bastante. E hoje em dia ele saiu, não faz mais detailer. Faz só por hobby, né, Marcão? Faz, faz, às vezes pega uma caíma exclusiva e eu até gosto de fazer. É, porque você gosta mesmo, né? Gosto. É um gosto. Então, assim, aí depois ele desistiu agora, não tem mais o detailer lá. E agora trabalhando só com o mercado financeiro. E o Marcão vai ser uma das pessoas que vai dar aula também. O Marcão começou a estudar muito. Nesses anos aí que ele tá operando, começou a estudar. Até mais que eu, galera. Porque eu foquei no dólar e no mini dólar, né? Marcão já focou no índice, já focou em ações. Olha, índice, ação, opção, tudo. Tudo ele focou bastante. Inclusive, não vai ser só eu e o Marcão, tá? Vai ter mais uma pessoa que, inclusive, essa pessoa é quem me ensinou no mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro por esta pessoa que vai estar dando aula junto com a gente aí também, né, Marcão? E eu agora tô full time com essa pessoa que ensinou aqui. É verdade, então. Então a gente tá agora full time aí, todo mundo, beleza? Então, pra vocês entenderem, mercado financeiro não é fácil, galera. Mas, que nem eu falo, bato na tecla aqui. Se vocês estudarem, se tiver consistência, estudo sempre, a pessoa consegue ganhar dinheiro. Consegue. Aquele negócio, como qualquer outra profissão. Não sei se o senhor já tinha falado isso em alguma outra ocasião. É qualquer outra profissão. Você não vai começar agora e já vai sair te ganhando dinheiro. Não. Você tem que se especializar, vai se preparando. O mercado muda todo dia. Exato. E o importante é você estar sempre ligado pra poder realmente conseguir pegar as situações de mercado. Enfim, isso a gente vai falar no curso. Exatamente. Mas a coisa funciona mais ou menos assim. Dedicação é fundamental. Então é isso, galera. Pra vocês entenderem que o mercado financeiro, como vocês viram no título aí, como faço pra ganhar dinheiro. Então esse é meu trabalho, essa é minha profissão. Mercado financeiro. Eu não largo o mercado financeiro por nada, porque a liberdade financeira que você tem é muito grande. Marcão também... Não mais, né Marcão? Pois é. Pois é. Eu falei que tô viciado nessa porra. Hoje eu viciço. É verdade. Não, vicia, galera. Vicia. É igual um jogo, né? Você joga poker, vicia. Não joga? Joga cassino, vicia. O mercado financeiro é a mesma coisa, porque é ganhos diários, então você pode ganhar por dia. Então, seu psicológico, você vai lá e não dá um pico de felicidade quando você ganha no dia que não dá nem pra descrever. Não dá, mas assim, como a gente sempre fala, a gente conversa muito e eu vi, a questão é o seguinte, disciplina. Exatamente. Isso daí é o que a gente vai bater muito na tecla com vocês. Exatamente. Disciplina, porque você pode ganhar muito, como você pode perder muito também. Exatamente. Você tem que ter disciplina, tem que saber aonde você vai entrar, a hora de entrar, a coisa toda, fazer uma boa análise e paciência. É por isso que eu falo pra vocês, tem que estudar, não adianta. Não tem mágica, galera, que nem eu falei pra vocês aí. As pessoas ficam postando vídeo na internet, ah, daqui um mês você vai ficar milionário, daqui um mês você vai ficar rico. Não, isso não existe, beleza? Vocês têm que estudar. Estudando, vocês vão conseguir ganhar dinheiro, vocês vão conseguir sua liberdade financeira, beleza? Então, é isso. Só fazer um adendo só. Desconfia quando vocês veem esse pessoal falando que é muito fácil ganhar dinheiro. Não existe mágica. A mágica, sabe qual que é a mágica? Trabalhar e estudar. Não tem almoço grátis. Exatamente. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu tô com o Marcão aqui e ele vai ajudar a gente agora aqui nas aulas e tudo mais. Que nem eu falei pra vocês, não vou passar só dólar e mini dólar. Dessa vez vai ter ação, opção, dólar, índice. Vai passar tudo que no mercado financeiro pode falar, né? Do day trade, explicar um pouco o que é o swing trade, como você abrir uma conta na corretora, como você começar a operar, beleza? Pra vocês começarem a ganhar dinheiro e tomar cuidado sempre com o disciplina, beleza? E aí, vai encontrar o Viparreira, viu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraço. Valeu. Falou.